O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje por telefone com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre a guerra na Ucrânia. De Brasília, a repórter Mônica Vieira tem as informações sobre isso. Boa noite para você, Mônica. O Palácio do Planalto já confirmou esse telefonema? Oi, Augusto. Boa noite para você e para todos. Oficialmente ainda não, viu, Augusto? A assessoria de imprensa da presidência ainda não divulgou informações oficiais sobre esse telefonema. Mas fontes do Palácio do Planalto confirmaram a conversa. O primeiro-ministro britânico disse que a voz do presidente brasileiro é crucial nesse momento de crise. Segundo o material divulgado pelo governo do Reino Unido, Boris Johnson afirmou durante o telefonema que civis. Inocentes estão sendo mortos, cidades destruídas e o mundo não pode permitir que essa agressão tenha sucesso. Ainda, segundo as informações do Reino Unido, os dois líderes concordaram em impedir um urgente cessar-fogo. Agora à noite, durante uma live semanal, o presidente Jair Bolsonaro anunciou à portaria do governo que concede o visto humanitário para os ucranianos que quiserem vir para o Brasil. Na próxima semana, na segunda-feira, um avião da FAB também vai partir para a Ucrânia levando doações.